E aí o de moçanda sair grisbolt, mas grisbolt é ruim até o ponto que a gente fazer, uns caras mais fortão para o fim logo, se usar a coalfa lá que é caco que a gente já falou, o da torre, dessa torre é o que, da torre lá de cima? é no deserto que eu tenho que pegar, você sabe qual bicho que é, é elétrico, para bater nele é elétrico, é isso, falam que ele é elétrico, é isso galera, entre elétrico é água, é o orsec, então é a água que a gente tem que ter, é isso? é, era para ser, mas estão falando que não, que é o orsec, para bater nele é terra, agora vai atar muito, é, então é o anubis, é o anubis mesmo, é, se cada um levar um anubis falaram que dá bom, o boss é elétrico, tá tudo bem, só que esse que a gente vai, ai a boa leva a terra, é no deserto que vocês falaram que tem os minérios, é isso? é, vou pegar uma anubis aqui então já, como é que é os minérios, é esse aqui por exemplo? esse aqui é pedra normal, cara, vou minerar, ó, respeitar, respeitar, eita, as pedra preta, achar que pertinho do, só tinha uma velho, para poder também. ? ? ? ? Então eu vou tentar abrir um pouquinho mais pra perto do lado Não, tá tranquilo, a gente se sente pesado Tão pesado Aí, ó Timo pesado Timo tão pesado Timo pesado Timo pesado Um grande Que jogo bugado Cara, é a experiência Ela tá um pouquinho, velho Eu confesso Aí, relaxa, velho Relaxa Não é isso Não me processem Pela gameplay Criminosa, velho Relaxa Tá chegando nesse portal aí, ó Aí Então, o arpão no server dedicado Ele tá bugado, né O apocão falou que quando você cria o servidor É uma maravilha esse arpão, né Faz milagres, velho Aí, ó Aí, ó Aí, ó Tá vendo Tá vendo Tá vendo Aí, ó Aí Quem tem fé, velho Aqui tem fé Ó, consegui achar outro TP aqui perto já, capito Eu vim com o Fenglop na Zela Mais perto de onde é a torre lá Chegamos 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 Aí Aí É rapidinho Papum É, se não fosse bugado Eu ia ter graça Tem essa também, velho Aí, beleza Pronto Aí Vamos fazer O que a gente precisa O nível Beleza É que o pessoal tá dando essa dormida Mas agora já tem a barra Eu vou te falar que eu tive que ter as manhas com o Fenglop Com o Capitão Pular duas vezes E grudar nas paredes Tem umas manhazinhas, é Tem umas manhazinhas aí do Fenglop Não sei se o Capitão tá com o Fenglop Vai sofrer Tô louco Eu tô com o Fenglop Eu tô sofrendo aqui Eu queria tentar esse daí Pra finalizar Que a jornada de hoje Já tá na good, velho Eu tô conseguindo ver a torre daqui Já, Val Se tiver mais dois pau A gente vai conseguir zerar Confia Não vai precisar mais que isso O plano muito rápido Aí tem que ter a galera Que tem mais gente junto Que aí tem que chegar com muito pau Envolvido É, peraí Ele é uma monada Ó Tá faltando Nossa É muito lingote refinado Não Não Esse RMR da Ásia aí Rapaziada Nossa Boa Boa sorte E fé Pra quem vai Porque Mano Eu quero a distância Desse RMR da Ásia, velho Deixa eu ver Aqui a gente não precisa de mais nada Cara, o que a gente vai fazer? Já sei o que eu vou fazer Mas Fornalia, então Vamos pegar esse enxofre Aqui rapidão, tá ligado? Ah, eu consigo ver a torre Difícil é chegar aí Eu também Eu também Eu consigo ver Mas eu tô de novo Não, sei que tem picareta melhor Rapaziada A gente já tá com Mas pra fazer a picareta melhor Precisava fazer a outra coisa lá A gente já tá com puta Pausão Fazendo a boa pra nós Não vou ficar pesado dessa vez Vamos acelerar aqui Enquanto o pessoal chega A gente vai fazer Por todo um povo Tá ligado aí Por todo um povo Ah, pega o de longe primeiro Mas pô, velho Mas nunca é o suficiente, né Nunca é o suficiente Se pega o de perto É o de perto Se pegou o de longe É o de longe Se pegou o de perto Era pra pegar o de longe Se pegou o de longe Era pra pegar o de perto Caramba, tô penalti Muito bom Pra minerar, né Esse é o melhor Deve ser o melhor do jogo Pra minerar, né Não deve ter melhor que isso Não é possível, né Quatro, né De minério Só pode ser Ah, eu vim aqui Tô minerando todo o enxofre Aqui do lado do vulcão Enquanto eles chegam Pra eu já ir agilizando Eles pelo menos Vou cair por aí Nossa Eu morri não Agora eu consegui Eu cheguei num cantinho Que deu pra subir Vamos lá, velho Ainda falta um Foi muito capítulo Se tu chegar aqui sem É um greveiro Eu acho muito difícil Vai ser difícil, moleque Com o lobo aí Eu tive que... Mano Não acreditei em mim mesmo Eu acho que Caramba, não, velho. É, você entendeu lá que eu te juro. É impossível, nem tenta, velho. Eu tô vendo aqui, ó. É, se não tiver alguma coisinha pra voar, é bem... Não vou falar que é impossível, velho. Aquele hang 1, velho. Alguma coisita ou algum caminho diferenciado, velho. Porque eu sofri. Poxa, dá pra dar a volta. Deixa eu tentar dar a volta aqui, peraí. Poxa, dá pra dar a volta. O que é aquilo? A gente tá fazendo isso aqui antes de poder, pô. Não tem as celas dos bichos que voam mesmo pra esses lados. Tá na zela. Nossa, não sei como que tá dando. Nossa, como é que pega? Ah, é só se voar ali, né? Peraí. Vamos ver. Não! Não! Vamos montar o bacon. Ah, meu Deus do céu. Quase que eu me caguei todo agora. O bacon já é outro nível, né? De... Montar e aéreo. É. Vamos lá, velho. Olha a caverna, velho. Vamos pegar o minério... Ué, esse é o minério metálico, esse aqui? Manchou o seu, meu Deus. Espera aí. Achei que era enxofre. Ah, não. Então, não enxofre. Hup! Nada disso é enxofre. É na torre, eu sei, rapaziada. A gente só tá esperando o velho vampiro e o capito, que eles ainda tão subindo, ó. Tá vendo? O capito tá aqui, o velho vampiro tá aqui. Eles tão subindo, velho. Só ter calma. Enquanto eles não subiram, eu não vou ir lá na caverna. Eu vou pegar os enxofre que tem aqui perto, armar os ovos que tem aqui perto. Ó, vindo caminho sem volta aqui também. Meu Deus. Ué, você tá tão pertinho, velho vampiro. Tô perto, mas tá sinistro. Mano, é muito, é muito, nossa, é muito bicho. É muito bicho. A intenção é lutar com o meu pau agora, velho. Beleza. Tô chegando, hein. Tô conseguindo. Tô chegando antes que eu, então. Porque o maior número eu tô num drama. Você tá correndo, Anubis? É lobo, escala, lobo, escala e bairro. Ah, ele tá no passivo, cara. Caramba, velho. Comando, ataque, o mesmo inimigo. Porra, é uma brincadeira, velho. Vocês são uns brincalhão, velho. Quero mesmo. Porra, velho, tá falando que nem dá pra... Que não precisa escalar, não, pô. Tinha uma subida normal. É, então. Isso aí é o que o chat fala, tá ligado? Mas... Eu acho que... Nós não íamos ser tão burros, velho. É gelo e terra, né? É gelo e terra, né? É verdade, hein? Eu tava achando que era água, velho. Eu sou muito ruim com os elementos do planeta, velho. Capitão planeta, velho. É gelo e terra que eu tenho que levar, isso é o melhor de gelo e terra. É... Cara, até... Mano, esse aqui ele vai dar um pau, velho. Ele vai dar um pau. Eu nem tenho que me preocupar, velho. Eu vou lutar só com ele. Ele vai dar um pau tão grande, velho. Que é melhor até o jornite tá ali pra... O bacon... Eu vou levar alguém pra upar, tá ligado? Porque o pau vai ser... Vai ser grandão, velho. Eu vou levar o de água. O azorubi aqui, ó. Pra upar esse azorubi. O pau vai ser gigante, velho. Lógico que vai, velho. Vai dar certo. Pô, pra ficar bom vegetal, sim. Pô, pra ficar bom vegetal, sim. Pô, pra ficar bom vegetal, sim. Chegando, chegando. É alto, hein? O meu tá pra trás. Eu não sei, eu me perdi já, velho. Como assim? Tô falando que... Tem que subir ou não tem que subir, velho? Onde você tá, Gal? Tem que subir. É em cima. É no... É no pico do cume, é. Você sobe pra caramba. Você não sobe pouco, não. Você sobe bastante. Ah! Não dá pra emprestar. Minha cela pros caras. Se não, eu já tinha dado, velho. De 10 pra dar, eu já tinha dado, velho. Eu não vou fazer agora, só pra pegar, porque é um item que eles nem vão usar depois, velho. O velho vampo falou. O negócio usa 20 do... 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 Do Pikachu, que nós nem tem direito. Cheguei, cheguei, cheguei. Aí, ó. Mas eu escalei muito e de repente eu tava quase... Mas dá pra dar essa volta? Não sei. Eu tô aqui embaixo. Onde o negócio cai aqui, velho. Morri, 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 morri. No meio de uma lava aqui, no meio de uma lava, no meio de uma lava. Fudeu. Porque aconteceu comigo, velho. Porque aconteceu comigo, velho. Foi todo o drama que eu passei. Pelo menos tem a roupa ali, a refrescante. Agora você vai poder usar a refrescante ali, velho. Eu tô cansando. Eu tô cansando também, Gal. Sem voar, fodeu. Ué, mas você não pegou o negócio? Gal, olha aqui, é onde? Peraí, eu consigo... Eu tô do lado do DP na frente do negócio. Eu consigo levantar vocês. Peraí, peraí, peraí. Tem essa também, peraí. Os bichos me atacaram, ensinaram a mim. Ensinaram a mim. Nossa. Eu tô do lado, sem depender a mim. Que eu deixei, que eu deixei lá. Que eu deixei, velho. Coisa que eu deixei. Peraí, Capito, eu tô indo. E aí, e aí, e aí. Eu tô com calor. Precisa aqui, a camisa quente. Não dá pra te pegar, Capito. É, quer dizer, é no meio de uma lava. Deixa eu ver se eu acho o bicho voador aqui, pelo menos. Não dá pra te pegar. Não dá pra te pegar. Ai, caralho, velho. Vamos resolver esse incineramento aqui do inferno. Aí, ó. Mentira. Nossa, ele apelou geral. Você salvou agora, né, velho vampiro? Sim, agora eu tô do lado de uma já. Eu só não sei porque eu tô sentindo calor lá. Eu acho que você precisou de uma camiseta, não? Se pá, velho. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Não, foi os bichos que me atacaram lá que deram ruim, o bachete aqui Ué Caralho velho, não é brincadeira Bota uma luz pra você fazer minha cela aqui, rapido Que ele faz um segundo O Anubis não tá de brincadeira, por isso que eu tô falando, só precisa dele, velho Nessa torre aqui, nós só vamos lutar de Anubis, velho O outro ali é pau-pau, o pau de água É isso, velho Vamos lá, vamos lá, agora coragem, peguei onde que voou aqui Ele não era ruim? Não, ele é de terra, né? Aí, só que... Só é difícil, às vezes, achar os bosses de terra pra coisar, tá ligado? Mas como esse é um boss de terra Pra bater Vai dar certinho Põe os filéres já pra você upar Mas o filéres aquele lá que eu peguei, vocês falaram que era mó ruim Vocês não falaram que era ruinzão? Põe os filéres Pô, a gente pegou outro filéres Sibelix Você pegou dois, você tem três Mas é só pra voar Beleza, então pera A gente pegou o boss dele, não pegou? Ele é o voo mais rápido, beleza Ele é o voo mais rápido, beleza Então, ó Ué Não, a gente pegou esse Suzuko aqui, o boss, velho O Sazuko A gente não pegou O Sibelix, esse daqui Era pra levar? Foi de ovo Tá nível 1 Pois é, velho Pois é Valeris Ah Mestre da dieta Comilão Tendência ósseo Arruma ver... Isso aqui é bom? Não Opa, ele Pois é, ruim Tá, vamos ver se tem... Caralho, o outro ainda é melhor Mano, eu tava muito longe de chegar em cima, agora que eu tô vendo de longe aqui Conseguiu Conseguiu ir lá agora, já? Consegui, tô chegando Bom, eu também Bom, eu também Tô subindo com o Nightwing, né? Na def, aqui na balanço Isso aqui é justiça Tô ocupando meus faleres aqui pra gente ter certeza da vitória Tô ocupando meus faleres aqui pra gente ter certeza da vitória Leva ele no lugar do Azoruba Leva ele no lugar do Azoruba Ou no lugar do Bacon já Lugar do Bacon, velho Azoruba eu quero ocupar porque a gente não tem de água O É Esse aqui ele já é nível 40 Mano, o que que esses pintinhos tá fazendo aqui, né, velho? Ovo, ovo é importante? Será que é tão importante assim esse ovo? Não, mas já tem bolo pra um caralho ali, velho Eu vi, já tem bolo pra um caralho Hum! Aí ó, tem 12 bolos fazendo Quando chegar só avisar É, eu tô aqui ocupando ainda Capitão Só com você, eu tô Nas frutinhas O Polímero falta 7 É porque o Nightwing é um pouquinho lento mesmo Sim Cara, você tá com um velho Vem TÁ 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 BÁ TÁ 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 Carbono em bote refinado. Ficou de carbono. Ajeita. Os bichos estão com fome fora da base, mas aí cada um tem seu caba-pau, né? Opa, as esferas, velho, mas para upar as esferas eu preciso fazer a fábrica de linha de esfera, não é isso? Não, a fábrica de linha de esfera 2. Circuito elétrico. Nossa, aí para fazer esse circuito elétrico, rapaziada. Quarto de ouro, velho. Quarto puro, não sei nem onde é que pega um negócio desse, velho. Aqui cancela os carvão, serve para nada, está fazendo a fibra, cara. O gelo? Nossa, então. Tem maluco no chat, pois é, pois é. Tem maluco no chat. Olha lá, e carvão vegetal serve para fazer a pólvora, velho. Como é que... Brincadeira, velho. Para ainda ter a paixoa de falar que... Não serve para nada. Nossa, peraí, o nejo é demais. O fogo milzão. Não, não adianta fazer mais fornalha, a gente nem tem bicho para isso, tá ligado? A gente nem tem bicho de fogo para tudo isso de fornalha. Como é que está? Chegando lá, passei do meu corpo aqui, pelo menos. É, está próximo agora, hein. Está cheio das frutas boas no baú? Mas qual as frutas boas no baú? Ah, eu estou usando as frutinhas, velho. Está ruim as frutinhas? Qual é essa? Ah, aquelas frutas boas lá do negócio. Ah, é aquilo ali, ó. Aquele lugar que você foi lá em cima, a gau à direita, está muito próximo do mecânico que pode pegar bala. Está pertinho. Fruta do pra colocar nos pau. Ah, é aquilo ali. Ah, anubis eu não estou jogando porque o do fogo está fazendo ali o carvão vegetal. Se não, pousaria o anubizinho. É duro, velho. É duro. Pouco pau para muita obra, velho. Pouco pau para muita obra. Está usando a mesa velha ainda? Está mais perto aqui. Era melhor tirar todas essas mesas e fazer a linha de produção, né? Eu acho, velho. Tira esses pau de fogo ruim. Deixa eu ver. Cara, tem uns pau de fogo. Esse aqui é dois, só que ele tem mãozinha e suporte, tá ligado? Esse aqui é dois e é madeira. É, agora começa a vir umas coisas diferentes que tem que ter quartzo também, né? No meio. Toda uma parada, velho. É, então. Para fazer as novas bolas, né? É, então. Bola ultra. Agora, velho, vai dar osso. Esse aqui está com digestão e já vai ficar fora do baile aqui, velho. É, esse aqui o moçado é bom deixar aqui. Ele faz várias paradas. O sanda, né? E aí, Carpintosh, você perdeu, né? Nossa, está muito louco. Nossa, está muito louco. Não, 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 mas não é para ir, ela é para o outro lado. Eu sei, mas não tem como subir pelo outro lado, não, velho. O Nightwing não aguenta, não. Cara, vamos ver, ó. Vamos ver o negócio da... Vocês falaram, né? Paus no grupo. Esse aqui. Cara, os ataques dele, é tudo, né? Está tudo certo, não está? Eu acho que esmagador de chão, impulso de força e corte perna giratória. Deixa eu ver se tem... Esse eu acho que não mexe nada, né? Olha lá. Terra, potência 150, esse daqui. Use num pau para ensinar ele a lançar rocha. Tá. Esse lançar rocha parece ser bom. 150, né? Potência 150, CT 55. Vale a pena? Em vez do corte? Não. 150 é muito bom. É se... Tira esse de 100 aqui da corridinha. Corte é meme. Achei, hein? É, cooldown esse é 21, coisa é 50. Impulso que é ruim, aí que começa o drama, velho. É por isso que eu não mexo, velho. Porque aí um fala, ah, não, tira esse porque o outro é ruim. Aí o outro, não, o que é ruim é o outro. Aí já vira drama, velho. Aí já vira, completa o drama. Aí deixa como tá, tá ligado? Esse que é o... É esse que é o... E aí, vocês falam pra eu fazer, que eu sou burro por não fazer, tá ligado? Aí quando eu for fazer, vocês vão falar, tá vendo? Fez errado. Muito burro, tá ligado? Então, velho, é melhor pecar pelo... Tá ligado? É melhor pecar pelo exce... Pelo zelo, né? Vamos lá. Dá o padinho aqui, que tá tranquilo. Olha aí. Esse aqui eu tenho certeza que vai levar de quem mesmo, de terra, né? É, de terra. É, eu trouxe o Anubis. Eu vou abater agora, eu vou abater um monte de mamute, velho. Vê se dá pra fazer isso mesmo no nosso próprio. Ó. Mas por que que você vai abater nesses mamute? Que aí ele dá o Power, ele dá o Oil de Power que tá de alma. Ó, abatei uma amorete. Ixi, até ela fica... Que isso, ficou lá. Que isso, velho Vamp. Peguei, o Oil de Power que tá nove. Nove de Oil. Deu nove, tá. Mas deu alma. Caramba, velho Vamp. Não, não deu alma. Que zela, hein? Que zela, hein? Que zela. Que isso, até a tela ficou, né? Pixelada pra ninguém ver. Vocês têm osso? Não tem, né? Olha. Que isso, velho Vamp. Que isso, velho Vamp. O velho Vamp tá um assassino. Que isso, velho Vamp. Que isso, velho Vamp. Velho açougueiro. Você conseguiu salvar lá, Capito? Consegui. Você equipou e bora. Qual a finalidade desse game? É um jogo de sobrevivência, velho. Foi aquele mesmo que eu pude sempre. Fazer uma base. Lutar contra os boss. Capturar todos os paus do planeta. Que são os seus amigos. E ficar mais forte, velho. Faz a escopeta. Eu tô tentando, velho. Tô tentando. Mas ainda falta coisa pra fazer, velho. Hoje é noitada nada, velho. É ralando, velho. Já tô cozido. Que jogo aqui deixa doidão também, velho. Já estou cozido. Tem quatro drones. Olha aí, eu capito. Esse mamute. Por favor. Suatit Kaulo. Nenhum, botei tudo no ar desse mas. ... Vamo, tá pronto, velho Vamp? Vamo, tô pronto, só um segundinho, tô fazendo só a última barriga aqui, beleza, obrigado dos trinta e sete meses, viu Fael, o Nilson, o R.Santi Alguém pegou o esquema de pistola? Tá na minha mão, mas é preciso dos olhos, tá ligado? Por isso que eu tava matando o meu Moresh Tem que achar aquela base lá que o Val tava perto, mas amanhã a gente faz isso, vamo Fábrica de bola 2 vai ter que ter calma, velho Bora? Tô pronto, se quiser Bora Nossa, o negócio vai ficando feio aí Nossa, velho Vamp Ele também dá óleo ele, ó Caramba, velho Vamp Tá passando tudo, velho Que isso, velho Vamp Que loucura é essa? Velho açougueiro Vamp Eu acho que dropa a alma de pau quando você usa nele a alma de pau Caralho, que açougueiro, velho, que açougueiro, velho Vamp Alguém Ó, esse Pryn capturado pela primeira vez, hein? É bom? Esse Pryn. Pryn. Pryn knocked. O que que acontece no level 38? Tem a sela do Falerys, o bicho é muito rápido, com muito fôlego e voa muito. E bate também, ele é bom na briga, ele é completo. Tão 37, peraí, deixa eu... Agora já vamo pegar tudo. Tô pronto. Bora. Bora dar o TP, hein? Tô dando o TP também. Tô dando o TP também. TP também. Partiu. Pra acabar essa noite maravilhosa de hoje. Ué, calor? Morre, coi patoi. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Ó, um Pryn ali, ó. E aí, bora? E aí, bora? Começa? Bora. É, na hora. Ué, não entrei, foi? Eeeeeeetaa. Eita, que bicho é esse? Eita, que bicho é esse? Axel War Zerk. É o pau de terra, né? Vamo lá, hein? Ó, 200 mil. Eu também vou no terra. Ah, 200 milzinha. Nossa, esse aqui vai ser, ó. Cara, aqui é pra bater recorte, viu? Aqui é pelo recorte. Nossa, tomou muito já. Aqui é pelo recorte, viu? Nossa, tô em choque. Não é tão fácil não, velho. Não sei como é que vai ser mesmo não, tá bem Botando o Dracão pra ver o Dante Ah não, está batendo nele Caramba É, ele bate forte, velho Vai ser no coração, rapaziada É, é o Anubis mesmo, quanto mais o Anubis melhor Morri, morri Cuidado Nossa Bate Capitão Tá bem lindo, tá bem lindo Valeu, velho Vamp Caramba, velho, nós não tiramos metade ainda e já está... Pois é, e os nossos Anubis vão ficar ruim, né? Não pode perder a Anubis Não pode perder a Anubis Não pode, não está metade da vida Não pode ser fã e rando sem sentido Não pode ser fã e rando sem sentido Uau! Nossa, um mechão aqui Ui! É quase na metade, onde? Tá bem Vocês não tem Anubis? Morri, morri! Meu Anubis tá rilando rapidão, vai entrar. Vou tentar levantar o capítulo. Caralho, vai ser, estamos tirando a metade agora, velho. É, o fogo é bom também, então é até aí fogo, o fogo tá tirando muito, velho. É, tiramos metade exatamente na hora que deu 5 minutos, vai ser um limite. Vai ficar ali! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? 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 Que massa Nossa, 20 segundos Dei Dez K, não é possível Vai dar, vai dar Não é possível Que massa Deve ser Caramba, velho. Ai, velho. Que loucura. Que loucura. Caralho, o Anubis, velho. Ele deu um critico a alguma coisa, velho. De três mil, né, na hora. Caramba, que loucura, velho. Meu Deus, velho. Pra terminar, hoje feliz, né? 2.7, caralho. Que loucura. Passou de leve ou não? Pegou 36? 37. É, 37 já, é isso. Tá muito próximo, velho. Da cut total. A gente fez duas torres hoje? É, a gente fez duas torres e a gente fez a terceira agora. O próximo... Qual que a gente fez? A gente fez a do lado? Qual que a gente fez? Lembra que a gente fez bem no primeiro dia? Que é tipo um bichinho amarelo e tal. Então, a do primeiro dia eu lembro. Aí, qual que foi a segunda? Aí hoje foi um coliminha lá que ele... Não lembro qual que foi a do gelo? Esse foi o terceiro. A gente fez uma no gelo, que é a do gelo, né? Aí a gente fez a segunda que não deu certo e agora terceiro. Aí o próximo é aquele de 208 mil lá, 209 mil, que a gente quase não bateu, né? A do gelo qual que foi? 300 mil, sei lá. A do gelo era o bicho do fogo, né? Mano, eu não lembro, mas foi um faleres. É, foi a planta, né? A gente foi espancado. Olha lá, o faleres agora 33. Senhores, eu me goi. Tamo junto. Valeu, Camilo. Vamos lá, padrura. Obrigado hoje. Foi bom. Quase, velho. Quase. Nossa, que loucura, velho. Deixa eu ver. Só um negócio. Eu vou fazer isso aqui. Porque eu não salvei em cima dessa torre aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer a torre rapidinho. Tira o impulso, bugou várias vezes. É, então. Vocês não se decidem, rapaziada. Vocês não se decidem, tá ligado? Se é ruim ou se não é ruim. Por isso que eu vou aguardar, velho. Porque essas frutinhas aí é mó cu de achar. Ó, hoje a gente já fez várias coisas. E eu peguei a coragem de upar o bichão aí, que foi o Anubis, né? O Anubis lá que pegou. Deixa eu ver. Dá pra recuperar as frutas. Ué, se eu fizer ela de novo, eu não ganho um XPzinho? Não dá nada, dá nada. Nem pelo, pelo, pelo roleplay. Ah, né? Alguma coisinha vai... Nossa! É, a gente vai se integrar ela, tá ligado? Não vou gastar bala Olha lá, já foi 10 mil Falta quanto? 38 galo? Muito? Não, não falta muito não Porque dependendo com os ovos lá você consegue É, eu vou tentar pegar esses da base Nossa, você só não pode morrer lá Vou botar esse paleta aqui pra jogo pra ver se... Nossa Começou indo bem Mas tá tranquilo, acho que tá tranquilo Tá tranquilo Não devo, deu Já foi metade É só tomar o cuidadinho Olha lá, uma saricada Beleza, muito mal Não 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 Nossa, que bacana que eu joguei ela em selho. Nossa, que bacana que eu joguei. Nossa, acho que se eu tomar esse bafo roxo dela, o bagulho fica louco. É que deve ser que nem o do outro boss lá. Vamos lá. Estamos tranquilos aqui. Nossa, quase ia morrer lá. Que loucura. Estamos tão tranquilos não, velho. Se eu perder. Não, tá tranquilo. Mentira. Atrás da parede. 9 mil, velho. A gente tirou os 9 primeiros mil tão rápido. Que manchuga. 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil. 15 mil. 16 mil. 16 mil. Uma jatada na cara. Dois mil, rapaziada. Vai, meu. Vai, meu. Como o Flamengo é? Como o Flamengo é? Aqui foi, velho Funk Uma grande festa, velho É isso, eu também dei minha última upada ali Mais dois pau, Gal Mais dois pau que fizeram esse jogo Não precisa mais que isso, pode confiar O chat vai achar que é mentira É mais um pros bosses ali que a gente morreu hoje E o outro, e depois pro final Pô, a gente fez coisa pra caramba, velho Sim, sim, os bichos estão tudo no nosso nível aqui Os meus estão tudo no meu nível Então eles já não estão sendo capados de level Os ovos, né? Vou pegar os ovos Próximo rolê, velho Como a gente lembra que aquele bicho que a gente tomou A gente já precisava usar o Aqua É brindar aquele teu Jormontide lá Com o Suzaco Os dois você tem Aí vai sair um Suzaco Aqua Pronto, cada um com um Suzaco Aqua desse Os Jormontide que a gente pegou A gente ganha daquele boss lá fácil Aí vai faltar um ou dois Caramba, mas o coisa ali final foi Que loucura que rolou, né, velho Eu achei que não ia dar, velho Eu também, velho Nossa, velho O que eu gastei? Eu gastei umas 400 balas, velho Foi uns 60 mil naquele boss, velho E aí eu gastei as 200 flechas que eu tinha Tirando duzentinhos, velho Foi uns 4 mil, 40 mil, sei lá Eu tirei lá na mão É isso, valeu, Gal Valeu, velho Foi uma pena Próxima vez a gente fizer isso aí Tamo junto, galera Valeu, abraço Bora É, se deixasse os ovos daquele outro jeito lá Ia ser osso, né Porque você precisa fazer vários, velho Ia ser meio Mas agora tá o que vocês falaram que era o normal, né Beleza Deixa eu ver Se a gente vai deixar Tem que deixar alguém na fazenda, tá certo Os bichos aqui É, tá tudo certo Posso deixar assim Deixa eu ver, ó Aqui Escolher receita Não, que lobbyzinho Que lobbyzinho Que os subs vão fechar Vocês estão muito loucos, velho Vocês estão malucos, velho Lobzinho Vai fechar o quê? Fechar meu caixão Dropa Dropa Dropar sub eu dropo Só, peraí Vamos só dar o último Confere aqui Cara, essa base aqui Com aqueles malucos que A gente precisa até devolver, velho Nossa, tá com fome Por que que tá com fome Eu vim ver que tá com fome, né Ué, tá tudo Uh, 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 uh E cadê? Alguns TD pra fechar? Não, mano, já estamos fechados. Aí é que tá, velho. Já encerramos a conta já. Hoje já foi ótimo mais. Nossa! Opa! Beleza! Foi a primeira vez aqui pra todo um povo. Vá! Que tal? Não é? Não. 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 Ah! Um grande f eater. Narok no Brasil é ser good, né? É ser good, velho. E é isso. Satisfeito aqui com o progresso do dia, né? Ó, o que os bolos estão fazendo. Aqui. Deixar aqui. O pessoal vai acordando. A fazendinha. Beleza. Deixar aqui. Não faltou tanta coisa, não. Aqui pra fazer a espingarda tá faltando o lingote de metal refinado e a fibra de... que eu vou deixar aqui já essa fibra aqui, ó. Beleza. Enxofre, a gente faz tudo. Beleza. Isso aqui é uma fábrica de linha, né? É isso. É isso. Resetou nada, velho. Resetou nada. É isso, né? Senhoras e senhores, mais um dia maravilhoso. De pau, né? Fizemos aí tudo que dava pra fazer. Foram quase dez horinhas aí, né? Então, amo vocês. Obrigado por tudo. Desculpem qualquer coisa. Amanhã, eu acho que o Liminho e o BT já devem estar embarcando aí. Então, amanhã a gente joga CS, ou vê algum outro jogo, joga um jogo sozinho, alguma coisa, né? Amo vocês. se cuidem e até amanhã, senhores. Fui. Ah, e vou dropar os subs. Espera aí, né? Espera aí. Pra quem ficou aí até agora, né? Na alegria. Tá aí, ó. Agora sim. Fui. Fiquem com Deus.